Esqueça tudo ou quase tudo que você já aprendeu sobre vendas na vida. Hoje em dia, muitas empresas falam sobre ficar milionário de uma hora para outra, sobre como ganhar milhões e milhões e milhões de reais, como ser muito bem sucedido nas vendas, mas muito poucas vezes eles falam sobre como você ter um funil de vendas ideal e bem organizado para que você alcance isso. Então hoje a gente vai falar sobre táticas para o seu funil de vendas. Eu sou o Rafael Ávila, um dos sócios da Luz, e a gente vai tentar passar ao longo dessa palestra online todos os nossos conhecimentos que a gente acredita serem fundamentais para empreendedores, pequenas empresas, médias empresas, empresários que estão trabalhando vendas dentro da sua realidade, seja vendas com produtos, vendas de serviços ou qualquer tipo de venda de uma maneira geral. A gente vai falar sobre esse processo que é muito conhecido e muito mal trabalhado de maneira geral na grande maioria das empresas que a gente conhece ou que existem aí, que é o funil de vendas. Para começar, eu vou falar sobre uma história de um garotão inteligente que veio da roça, chamado José. Ele se candidatou para um emprego em uma grande loja de apartamentos aqui do Rio de Janeiro e logo que ele começou, no primeiro dia o gerente perguntou você já trabalhou alguma vez na vida? E aí ele respondeu, sim, eu fazia alguns negócios lá na roça, era uma coisa bem legal, ele gostou do jeitão do José e falou então beleza, você pode começar amanhã, no final da tarde eu chego aqui para ver como é que você se foi. E ao longo do dia ele teve um dia difícil, complicado, quase não conseguiu vender, gerou uma venda apenas. E quando aquele gerente chegou às 5h30, ele chegou para o novo empregado e perguntou pô, quanto é que tu vendeu aí, cara? Ele falou, olha, eu vendi 2 milhões e meio de reais com uma venda. Ele ficou pensando, ué, você conseguiu isso tudo com uma venda só? Bom, José contando a história, né? Chegou um cliente aqui lá na loja, eu fui conversar com ele e aí primeiro eu vendi um anzol pequeno, depois um anzol médio, depois um anzol maior. E aí eu fui conversando com ele e também vendi uma linha de pescar fina, uma de resistência média e depois uma bem grossa para pescaria pesada. E aí a gente foi conversando e conversando mais e aí ele me disse que ia fazer pesca oceânica e eu sabendo disso sugeri que ele comprasse um barco, afinal de contas ele ia precisar chegar para pesca oceânica de uma lancha importada bem legal de primeira linha. E foi aí que também conversando com ele, eu falei o seu carrinho que está aí fora não vai ser capaz de puxar essa lancha. Então eu levei ele para a seção de carros e vendi uma capinionete 4 rodas com tração nas 4 rodas. O gerente levou um SUS e perguntou pô, você conseguiu vender isso tudo para um cara que veio comprar um pequeno anzol? E aí o José respondeu não senhor, ele entrou aqui de fato para comprar um pacote absorvente para a esposa. E eu disse a ele já que o final de semana o senhor está perdido por que você não vai pescar? É com essa historinha que é até um pouco engraçada que a gente começa a entender por que que ter um processo de vendas bem organizado, bem definido faz com que a sua empresa possa sair de um faturamento de 5 reais para um faturamento de mil reais. Eu sei que eu estou sendo um pouco exagerado mas isso acontece de fato na vida real. Então tomem muito cuidado e observem passo a passo o que a gente vai falar sobre o funil de vendas porque isso com certeza pode ajudar a sua empresa a ser mais lucrativa. Então para começar a gente vai falar sobre o que não é vendas e não, não só analfabeto. A gente faz isso porque muita gente confunde a atividade de vendas com um monte de outras coisas. Então a gente tem o que não é de jeito nenhum parecido com vendas. Vender não é ser agressivo não é ser impositivo querer vender empurrar uma coisa para o cliente não é vender gelo por esquemol vender para alguém que não é o seu cliente propriamente dito não faz parte do seu segmento de clientes e não é ser cheio de truques e artimãs e tentar enganar o seu cliente. Na verdade ser venda fazer vendas a venda de fato vender de fato é com certeza ter disciplina saber exatamente como funciona o seu processo e ter um processo de vendas dentro da sua empresa analisar as principais métricas do seu negócio em relação a vendas e conduzir todo esse processo tal qual o maestro conduz uma orquestra. Se você conseguir fazer isso você com certeza vai estar mais perto de ter sucesso com as suas vendas. Sabendo disso a gente precisa organizar as principais etapas as etapas essenciais de um processo de vendas bem feito. Aqui a gente define cinco para isso. Definição de um segmento específico conhecimento do seu cliente criação de um processo específico para essa atividade de venda que você tem dentro da sua empresa criar uma rotina de acompanhamento desse processo e depois simplesmente fazer análise de dados e melhorias a partir de tudo isso que já passou. Se você conseguir fazer isso bem você com certeza vai estar mais próximo de ter sucesso com as suas vendas. A partir daí a gente consegue saber que a definição do segmento é um dos pontos essenciais e mais importantes desse processo todo. E a gente diz isso porque ele é a pedra fundamental. Ele que vai dar a base para todo o resto. Então se você faz uma definição de segmento de cliente mal feita de segmentação do seu mercado mal feita você com certeza vai ter menos sucesso ou até provavelmente pode fracassar na sua atividade de vendas. Então para isso você pode já usar algumas ferramentas que vão te ajudar na definição desse segmento. A gente define duas aqui principais. o composto de marketing e o mapa da empatia. O composto de marketing também pode ser chamado de marketing mix ou mix de marketing. É uma ferramenta muito conhecida no mundo do marketing e de gestão como um todo. Às vezes até um pouco mais gasta se assim a gente pode dizer mas ela pode ter a sua funcionalidade. Ela pode ser muito útil para o seu negócio. Basicamente o composto de marketing também é conhecido como quatro pages do marketing. Você vai ter esses quatro itens principais. Seu produto, preço, praça e promoção. E todos eles estão envolvendo o seu mercado-alvo. O seu segmento de clientes específico. Então o que você precisa fazer é definir qual é o seu produto qual é o preço dele onde você vai vender que é a praça e que tipo de atividades promocionais você vai fazer para alcançar isso. Basicamente você tem algumas perguntas que te ajudam nesse processo de definição. Então o que o seu cliente quer do produto quais são os atributos principais que ele precisa ter. se você for pensar em preço qual vai ser o valor que você vai oferecer pelo seu produto se o seu cliente é sensível a preço ou não se ele vai aceitar pagar um pouco mais caro ou não. Praça você vai tentar entender onde o seu cliente procura esse seu produto se é online se é no meio físico se é numa loja em algum ponto específico em algum estado ou região e por aí vai. E a gente tem por fim a promoção que é onde você vai anunciar e qual o melhor momento você vai promover esse seu produto ou serviço. Se você definir muito bem esses quatro atributos você com certeza está mais próximo de vender para o seu cliente ou pelo menos de definir uma segmentação de mercado ideal. Só pra gente fazer uma brincadeira aqui entender um pouco mais disso a gente vai ver dois exemplos. A gente tem o exemplo A que aquela água que ambulantes vendem na rua em qualquer lugar propriamente dito normalmente em engarrafamentos e filas de ingresso e a gente vai também ter o exemplo da Perrier que é uma água totalmente classe A bastante conhecida no mundo inteiro. No exemplo A que a gente tem da água natural muitas vezes o posicionamento dessa água mineral ela é muito muito jogado pra baixo porque é uma água mineral suspeita muitas vezes a gente tem a dúvida se ela está vindo da bico ou não ela tem aquele gostinho esquisito muitas vezes também o valor dela é entre um e dois reais então é um valor muito mais baixo dependendo da concorrência entre os ambulantes que estão vendendo você vai encontrar ela como eu já disse nos engarrafamentos e filas de ingresso e normalmente você ignora completamente a marca da água a promoção é só feita ali na hora mesmo de acordo com o ambulante que está vendendo agora se você quer uma marca um posicionamento de marca mais nobre mais classe A uma coisa mais luxo a gente vai ter o exemplo da Perrier que é a água mais gaseificada naturalmente do mundo ou pelo menos é assim que eles se posicionam o valor dessa água está entre 3 e 15 reais então se a gente for colocar no valor mínimo de um e no valor máximo de outro chega a ter 1500% de diferença entre um e outro dependendo de onde essa Perrier está sendo vendida que pode ser um mercado pode ser uma delicatessen pode ser uma boate e isso você também encontra em restaurantes e coisas do tipo e quando você vê essa questão do posicionamento você vai ver que a Perrier se posiciona como uma coisa muito mais top então as propagandas que eles fazem são propagandas bem legais uma das propagandas mais conhecidas da Perrier é com a Dita Von Tise que é uma dançarina burlesca holandesa uma coisa totalmente diferenciada se assim a gente pode colocar e é esse posicionamento que você vai definir para o seu produto baseado no seu segmento de clientes que vai definir o seu sucesso de vendas ou não e uma outra ferramenta que é de aprofundamento é o mapa da empatia basicamente o mapa da empatia é um quadrinho branco com esses itens que você está vendo aí na tela e que ele pode ser impresso em uma folha 4 e tudo mais e basicamente ali você vai escrever quais são os principais sentimentos atividades percepções do teu cliente para no final das contas você chegar com dois itens principais quais são as suas fraquezas medos frustrações e quais são os seus ganhos desejos e necessidades a partir disso você consegue entender melhor quem é esse seu segmento de cliente e isso vai ser essencial primordial e fundamental para a continuidade da sua atividade das suas técnicas de funil de vendas então a partir daí a gente consegue entender que o aprendizado número um da nossa palestra online de hoje é que é indispensável organizar as suas premissas de venda então quem é você o que você faz como você faz que tipo de produto você está oferecendo como ele chega até o mercado isso é essencial e você consegue fazer isso entendendo o seu segmento de mercado o seu segmento de clientes passando para o nosso segundo ponto a gente vai precisar conhecer um pouquinho mais desse cliente e eu digo isso em questão de dados uma questão um pouco mais analítica então basicamente para você conhecer o seu cliente você vai precisar organizar os dados dele as informações que você tem sobre eles normalmente essas informações são disponíveis através de cartões celulares sistemas conversas e por aí vai e para fazer essa organização das informações do cliente você vai precisar coletar esses dados registrar eles em algum lugar e deixar isso disponível para a sua equipe e dependendo da maneira como você faz hoje você não consegue passar por todos esses processos que a gente está falando o primeiro deles a coleta de dados pode ser feito de diversas maneiras diferentes com cartões de visitas ligações formulários em excel páginas de cadastro online tudo isso são meios de você obter dados mais específicos e mais quantitativos dos seus clientes se você começa a ter esses dados e começa a organizar eles você com certeza vai ter uma probabilidade maior de entender melhor o seu cliente trabalhar com ele de uma maneira melhor simples assim para cada um deles você vai ter pontos positivos e pontos negativos no caso do cartão de visita por exemplo é um pouco fácil de você perder e normalmente você consegue em pouco volume mas é o padrão de mercado todo mundo tem um cartão de visita para trocar e se você pegar ele e já jogar direto para o seu cadastro você consegue guardar esses dados de uma maneira mais fácil as ligações são um pouco mais custosas e difíceis de se fazer mas normalmente você consegue mais informações e também você pode trabalhar com formulários de excel que são indicados para registro ou até mesmo com páginas de cadastro online que muitos negócios hoje em dia já fazem se o seu negócio não for um negócio digital vale a pena pensar nessa possibilidade se ele for é uma coisa muito fácil de se fazer você pode ter uma página de cadastro dentro do seu próprio site ou criar landing pages específicas para isso depois de conseguir essas informações você vai precisar de um lugar para registrar e distribuir esses dados a gente tem aqui três opções que são as mais padronizadas mas a gente com certeza indica muito mais duas delas então as fichas nas redes da empresa normalmente são dados que estão espalhados na rede muito difícil de se utilizar é difícil distribuir isso difícil acompanhar também então a gente não indica que você faça isso se hoje é a maneira que você tem fica a dica de melhorar e aí talvez a maneira melhor e mais fácil é uma planilha de Excel agregadora que com ela você tem uma possibilidade de customização desse registro de dados você consegue agregar informações gerar análises específicas com gráficos e por aí vai e se você quiser você pode inclusive compartilhar com toda a sua empresa de maneira online ou offline com o Google Drive ou com o Dropbox então só para concluir as planilhas de Excel são agregadoras e elas podem ser acessadas de qualquer lugar sem necessidade de conhecimento específico e sincronizadas entre toda a sua equipe uma outra opção que também é muito boa é o software online o único problema e desvantagem do software online em relação às planilhas de Excel é porque você com certeza vai precisar de uma conexão com a internet e nem sempre você tem isso disponível às vezes se você está na rua e quer ver uma informação você não consegue a não ser que você tenha um 3G funcionando na hora às vezes como a gente bem sabe a nossa conexão ainda não é a melhor do mundo e muitas vezes a gente não tem essa conexão da maneira como a gente gostaria então fica a dica de registrar e distribuir seus dados da maneira que você bem entender de acordo com a nossa experiência uma planilha de Excel já resolve muito bem esse problema em 99% dos casos e o nosso segundo aprendizado de hoje é que se você não tiver informações do seu cliente você nunca vai de fato conhecer ele então procure de todas as formas organizar esses dados que você consegue dos seus clientes passando para a nossa terceira etapa agora que a gente já definiu um segmento já conheceu o nosso cliente a gente vai precisar criar um processo de vendas aqui a gente chama esse processo de vendas de funil de vendas já é um termo bem conhecido mas que não é totalmente utilizado por todo mundo então vale a pena a gente reforçar o que é um funil de vendas um funil de vendas é um processinho de vendas que você organiza dentro da sua empresa onde em determinado momento você vai ter o contato de 100 pessoas por exemplo e no final do seu processo de vendas você vai ter um valor menor do que esse uma porcentagem dessas 100 pessoas vai sair quanto melhor for o seu processo mais próximo o número de entrada vai ser igual ao número de saída quanto pior for o seu processo menor vai ser esse número para criar esse processo não é uma questão de máscara não é uma questão de chute você precisa entender o seu cliente e criar um processo que faça sentido para ele e para isso a gente vai ver alguns casos o primeiro deles é o caso do Subway mas antes disso a gente vai entrar no processo de vendas basicamente o processo de vendas conta com alguns pontos essenciais que qualquer negócio vai ter logicamente cada negócio vai ter a sua especificidade mas independentemente disso você tem a abertura desse processo então basicamente você vai entrar em contato com o seu cliente pode ser por telefone por e-mail pessoalmente em um evento e por aí vai depois de entrar em contato você vai tentar reduzir o risco que o cliente sente em adquirir o seu produto ou serviço então você pode ter amostras grátis sampling test drive você pode apresentar para ele fotos do seu produto mostrar cases de sucesso da sua empresa são todas atividades que você reduz o risco desse teu cliente em querer comprar esse teu produto ou serviço depois dele já ter se decidido por comprar ele ainda pode ter indecisão por algumas coisas voltadas para escopo prazo de entrega ou seja preço mesmo e aí você vai trabalhar isso com promoções específicas voltadas para o perfil de cliente que você tem e também pode trabalhar com vendas diferenciadas que é chamado de upselling para você conseguir alguma coisa a mais e a partir daí você consegue também depois de ter fisgado o seu cliente aumentar o ticket fazendo vendas cruzadas e depois é só fechar mesmo com assinatura de contrato definição definições finais desse processo todo se você fizer isso você conseguir fazer um bom processo de vendas para começar o nosso primeiro exemplo a gente vai trazer a Subway que faz um processo de vendas excelente no caso de venda de produto então para quem não conhece a Subway está aí no mundo inteiro mas basicamente eles têm um padrão muito claro de trabalhar eles têm pães de 15 centímetros e de 30 centímetros com diversos recheios diferenciados basicamente se você chega numa loja no seu contato inicial você já tem uma venda sugestiva se você pediu um pão de 15 centímetros a atendente vai te oferecer um pão de 30 centímetros por uma porção a mais um valor a mais na segunda etapa depois de você já escolher o seu pão ela vai te oferecer o dobro de queijo ou de algum tipo de recheio por um valor a mais também e por fim na hora do fechamento ela te faz uma oferta de promoção que pode ser com refrigerante batata frita cookie e por aí vai no final das contas você podia estar pagando de 5 a 10 reais pelo seu pão você acaba pagando de 15 a 20 reais por uma refeição completa dentro do Subway então é um fluxo de atendimento muito bem feito onde todo esse processo esse funil de vendas é muito bem organizado e feito para que você consiga gastar mais dentro da estratégia deles um segundo ponto um segundo exemplo que a gente vai trazer é o da XP Investimentos basicamente esse é o funilzinho de vendas da XP idêntico como ele é feito basicamente você tem um contato inicial com a XP que pode ser no site delas numa promoção numa atividade promocional que eles fizeram e aí a primeira conversão que eles fazem é te levar para uma palestra gratuita que eles dão nessa palestra gratuita eles vão ganhar sua confiança porque vai ter um cara jovem de mercado financeiro que sabe pra caramba falar sobre investimento e ele vai te convencer que a XP é boa depois dele te convencer ele vai te oferecer um curso que pode custar de 500 a 5 mil reais e de acordo com essa oferta que eles fazem você fala pô legal tô pensando aí que eu vou investir todo o meu capital vale a pena colocar esse dinheirinho de 500 a 5 mil reais para fazer esses cursos você comprou essa ideia do curso segundo a conversão eles estão ganhando mais a sua confiança nesse curso nesse curso eles vão te dar um atendimento individual e aí eles vão fazer essa terceira conversão que é te levar para esse atendimento personalizado onde eles vão fazer os seus olhos brilharem com dados estatísticas de sucesso que eles têm e por fim eles vão vender o gestor de recursos da XP Investimentos vai vender para você o fato de querer gerir todo o seu capital e aí eles vão realizar a venda que de fato interessam para eles então eles têm todo um processo de vendas muito bem definido e muito bem organizado onde eles vão te convertendo de etapa para etapa e dentro dessa realidade sempre que eles perceberem num acompanhamento que uma etapa está funcionando melhor que outra eles vão tomar medidas preventivas para melhorar as atividades que estão mal e medidas de continuação para as atividades que estiverem muito bem esse é um caso bem legal de funil de vendas e vale a pena ficar ligado e por fim a gente vai ter também o terceiro exemplo que é de qualquer concessionária que é o exemplo do test drive então se você chega na concessionária você vai ter o primeiro contato o funcionário vendedor dessa concessionária vai te oferecer alguns carros que tem a ver com o seu perfil de acordo com o que você falar para ele e a partir daí ele vai te oferecer por exemplo um test drive que se você fizer você vai estar passando por mais uma das etapas do funil de qualquer concessionária isso é bem legal e vale a pena ficar muito ligado em como funciona cada um desses processos de venda em cada um desses exemplos porque pode ser o caso da sua empresa e aí como fica de aprendizado no final das contas que você precisa lidar com os medos e inseguranças e ansiedades de qualquer cliente que chega até você e normalmente você consegue fazer isso melhor se você tiver um processo que coloca mais segurança coloca mais informação na mão desse cliente e esse processo é chamado de funil de vendas e para todo funil de vendas você tem diversas atividades que você pode realizar de acordo com o que você estiver vivenciando de acordo com o cliente que você tiver chegando agora na nossa quarta etapa desse processo de vendas completa dessa técnica de vendas completa e objetiva a gente vai ter uma rotina de acompanhamento então se você criou um processo você precisa acompanhar esse processo para saber como é que ele está funcionando e aí aqui é só uma imagem da nossa planilha de prospecção de clientes 2.0 eu vou apresentar para elas vou apresentar ela para vocês ainda hoje e basicamente dentro de uma rotina de acompanhamento você precisa entender se as etapas estão sendo seguidas ou não e em que etapa o cliente está para que você não deixe que esse contato com o cliente se esfrie então se você sabe que o seu primeiro contato com o cliente foi no dia 12 de outubro você precisa ter noção quando foi o seu último contato com esse cliente se você souber que foi no dia 15 você sabe que você está você respondeu ele em 3 dias úteis o que é muito bom e que se você está ainda dentro de um período de 5 dias de uma semana dependendo do tipo de negócio que você tiver você está precisando entrar em contato de novo com ele basicamente a gente acredita que fazer esse acompanhamento é conduzir o cliente ao longo do funil enviar as informações relevantes dentro de um tempo esperado saber exatamente qual é o responsável por esse contato com o cliente e conseguir prever quais são as futuras movimentações dentro desse funil então se você tem uma etapa que está convertendo muito mal para outra você precisa entender por que ela está convertendo mal e aprender o que você pode fazer para melhorar essa conversão e para a gente o aprendizado principal dessa etapa de acompanhamento é saber exatamente em qual etapa o seu cliente está e através desse conhecimento realizar atividades que vão fazer a diferença e a gente vai mostrar alguns exemplos para vocês quando a gente estiver apresentando a planilha e por fim a gente vai ter a etapa de análise e melhoria dos dados informações que você está coletando é uma coisa bem simples se você sabe para onde o vento está soprando você pode se beneficiar disso então se você tem uma análise de dados muito bem feita você vai conseguir descobrir coisas que podem melhorar dentro do seu funil de vendas e o funil de vendas nada mais é do que um processo de gestão que precisa ser melhorado constantemente para que você obtenha melhores resultados com isso simples assim prático assim se você conseguiu seguir todas essas etapas você está melhor na questão do funil de vendas bom se você entendeu as cinco etapas do processo de vendas que a gente falou você entendeu também que é bem importante que você tenha uma ferramenta para controlar isso se você não tiver uma ferramenta específica que consiga te colocar a parte de qual o seu processo como está o acompanhamento de cada um dos seus clientes e quais são os resultados e análises que você está tirando disso você não consegue ter de fato uma gestão bem feita do seu processo de vendas então quando a gente está falando de técnicas de funil de venda ter uma ferramenta é essencial a gente acabou de lançar a planilha de prospecção de clientes 2.0 que traz para vocês exatamente todos esses processos bem organizados para ter acesso é só entrar em luz.vc barra pc que você vai conseguir ver essa planilha completa uma versão demonstrativa imagens da planilha e por aí vai para facilitar a sua vida eu vou fazer uma demonstração de uso dela ao vivo agora para vocês então se vocês entrarem dentro da planilha de prospecção de clientes 2.0 vocês vão perceber que assim como todas as nossas planilhas ela tem uma aba inicial nessa aba inicial você vai ter uma explicação para que serve a planilha e como usar cada uma das abas dela e em seguida você consegue navegar aqui em cima por cada uma das abas da planilha dentro desse menu que a gente criou então dentro da aba de banco de dados você pode fazer diversos cadastros então muitas vezes se você vai trabalhar com funil de vendas a gente não chegou a falar isso na palestra mas é importante que você trabalhe com cadastro de vendedores e cadastro de áreas de venda assim você sabe quais vendedores estão tendo desempenhos melhores e quais áreas de venda geram mais receita para você e você também precisa trabalhar com o tempo de contato com o cliente por etapa além disso a gente também delimitou aqui alguns motivos de perda de negócio como você pode perceber para cada um desses itens a gente tem uma explicação e um comentário aqui que te ajuda a preencher e a usar ele ao longo da planilha a planilha inteira tem esses comentários para te ajudar então se a gente já preencheu aqui o banco de dados a gente pode ir para a aba de prospecção de clientes onde a gente vai fazer o controle desse nosso processo de vendas então o primeiro fato assim como a gente já tinha explicado lá na nossa palestra online você precisa fazer o cadastro das principais informações do seu cliente que são nome empresa e-mail telefone quem é o responsável por essa venda que área de venda ele está se referindo se você está oferecendo um serviço ou um produto qual o valor do negócio e por aí vai depois disso você vai entrar aqui no funil de vendas propriamente dito então a gente tem qual é a data do primeiro contato então vamos colocar aqui que foi 16 de novembro de 2013 e aí você fala lá 16 de novembro de 2013 eu realizei o primeiro contato com esse cliente quando você realiza o primeiro contato automaticamente a planilha já vai gerando algumas informações para você por exemplo se você está no primeiro contato com o cliente é importante que você envie o material institucional da empresa por e-mail e tente agendar uma reunião presencial ou conversa por telefone isso é uma dica automática que a planilha gera para você e aí conforme você vai passando aqui no funil de vendas você vai chegando com mais dicas então a dica para a reunião 2 é que você se você tiver sido solicitado fazer algum ajuste numa proposta que você fez se não aguardar alguns dias pela resposta do seu cliente de acordo com isso você vai colocando aqui qual foi o último contato então supondo que eu entrei o último dia de contato com o cliente foi no dia 24 do 11 automaticamente a planilha me gera uma resposta também de feedback de tempo de contato então ele fala que eu estou dentro do prazo ótimo de contato com o meu cliente Carlos e para eu não deixar de fazer um follow up com ele nos próximos dias é uma planilha bem completa que te permite ter todo esse feedback e automaticamente se você tiver uma perda no seu processo supondo que a gente marcou aqui que esse processo foi perdido ele já me tira essa dica aqui e aí eu só preciso marcar porque que eu perdi esse negócio será que foi pelo preço elevado será que foi por alguma outra informação específica depois de preencher essa planilha e você só precisa preencher essa planilha com as informações você automaticamente já gera toda a parte de acompanhamento e de análise que a gente falou que é tão importante para qualquer processo de vendas dentro da parte de meses vendedores e área você vai conseguir fazer uma análise específica de quanto você está recebendo para cada mês de quais são os seus melhores vendedores e também quais são as suas áreas de venda que estão te gerando mais receita tudo isso é automaticamente preenchido com análises escritas respostas automáticas que vão te dar algum insight sobre cada um desses três itens e também uma análise de vendas por vendedores mensal além disso obviamente como a gente sempre gosta de fazer nas nossas planilhas você vai ter gráficos prontinhos só para você analisar então tem valor vendido por região valor vendido por vendedor e valor negociado por vendedor afinal de contas você precisa ter uma estatística também de quem está tendo as melhores taxas de conversão depois de fazer isso só falta a nossa aba de gráficos indicadores onde a gente vai conseguir ver as nossas etapas do funil de vendas que nesse caso são cinco e aí você vai conseguir ver também a taxa de conversão por etapa então relativamente quais são as etapas que estão melhor convertendo nesse nosso caso é a conversão da etapa de contato realizado para reunião um e a gente vai também conhecer as taxas de conversão do seu funil propriamente dito então se você entrou em contato com dez pessoas e no final você vendeu para quatro você tem quarenta por cento de taxa de sucesso isso já gera uma análise aqui também automática e um gráfico de funil de vendas além disso você vai ter análise de indicadores gerais de valor total negociado de número de negociações quais foram as negociações com sucesso qual foi a receita gerada a partir disso e também um indicador bem legal que é o seu tempo médio para fechamento de contrato então às vezes você pode ter um tempo médio em dias muito elevado nesse caso aqui é um tempo de quase um ano se a gente for ver de dez meses por aí ou você pode ter também tempos mais curtos de negociação e isso te ajuda a fazer previsão de receita previsão de custo dentro do seu processo de venda automaticamente a gente também tem aqui informações dos principais motivos de perda e dicas do que fazer a partir desses principais motivos e outros gráficos como o valor negociado por receita gerada receita gerada por mês e isso vai gerando um gráfico de linha que vai te mostrando quais são os seus melhores meses e motivos de perda essa é a planilha ela é toda simples fácil de ser preenchida e ainda assim tem muita informação importante que hoje muito provavelmente você não está analisando e está deixando de observar então se eu fosse você eu aproveitaria agora mesmo para entrar dentro do nosso site eu vou só reafirmar aqui é só você entrar em luz.vc barra pc para encontrar nossa planilha de prospecção de clientes 2.0 e ver todas as informações e